oi gente eu sou o pedro e eu tô aqui na e o vídeo de hoje vai ser eu vou mostrar pra vocês a bananeira eu tô aqui na fazenda é muito lindo aqui olha cadê as bananas olha as bananas gente olha gente é muito lindo as montanhas filha é as montanhas também bora deixa o seu gostei se inscreve no canal ativa o sininho né pra não perder nenhum vídeo se inscreva no canal e deixe seu gostei e se que a gente não está dando e siga no instagram galera filho.sérgio gonçalves olá galera olá tchau dia olá galera deixa eu falar então gente o vídeo foi isso espero mesmo que vocês tenham gostado então é isso até a próxima tchau tchau like like de cá por cá olá tchau Obrigado.